Carrequião, vou te contar uma história, mano De uma mina que eu tô gostando E realmente, é dessa que nós gosta Aquelas que tem três modos Então vem com a nova moda De semana ela vai trabalhar Ativa o modo CLT Do trabalho pra escola, da escola pra casa Dessas é difícil de ver Quando o fim de semana chegar Ela ativa o modo Lê Maquiada, toda perfumada, parte pra balada Nossa, quem te viu, quem te vê Hoje é festinha Não vem sozinha Traz as amiga que eu dá Sentadão Ô, sentadinha Quero as magrinha Na bunda viga e um peitinho de limão Hoje é festinha Não vem sozinha Traz as amiga que eu dá Sentadão Ô, sentadinha Quero as magrinha Na bunda viga e um peitinho de limão Hoje é festinha Então vem sozinha Traz as amiga que eu dá Sentadão Ô, sentadinha Quero as magrinha Na bunda viga e um peitinho de limão Mas sentadinha Tentadinha Quero as magrinha Na bunda viga e um peitinho de limão Quero as magrinha Quero as magrinha Quero as magrinha Vou te contar uma história De uma mina que eu tô gostando E realmente É dessa que nós gosta Aquelas que tem três modos Então vem com a nova moda De semana ela vai trabalhar Ativa o modo CLT Do trabalho ou pra escola Da escola pra casa